CBLOL? Vamos fazer a nossa análise semanal do CBLOL? Vamos, vamos. Então beleza, ó. Rodada que passou do CBLOL, tivemos aí os nossos confrontos entre Loud e Fluxo, INTZ e Kabum, FURIA e LIBERT, PEN e RED, Cade Stars, Vivo Cade Stars e Los Grandes, Liberty e INTZ, Los Grandes de novo contra PEN, RED contra Vivo Cade Stars, mas Loud contra FURIA e Fluxo contra Kabum foram os jogos desta rodada, aonde o CBLOL tá se embolando cada vez mais, né? Ainda bem, né? Pois é, não tem mais time zerado no CBLOL, então a gente tinha três times 0-2, eles não estão mais 0-2, todos ganharam, né? A FURIA saiu da capenguice, né? O Fluxo saiu da capenguice, a Kabum saiu da capenguice, mas temos um time ainda invicto, um somente. Que é a Red Cane de Escalunga. Sim. A gente aprendeu que nunca deve se duvidar da equipe da Red, porque os caras sempre tão lá e tão doutrinando, jogando bem pra caralho, mas já falaremos sobre eles porque... Vocês querem ir no jogo a jogo ou querem fazer um aspecto geral antes de a gente começar? É, eu acho. De jogo a jogo a gente nem vai ter muito o que falar de alguns jogos, eu acho que a gente pode pegar os destaques. É, vamos falar de times, assim, pra dizer. A Laude... Já tem histórias, né? A Laude perdeu as duas. Cara, isso é uma doideira, hein? A Laude perdeu pro Fluxo, tirou o cabaço do Fluxo, como a Laude falou, né? Porque o Fluxo não tinha ganho nada até o momento, né? Então perdeu pro Fluxo e perdeu pra Fúria, que tava 0-2. Então, assim, a Laude, essa semana, perdeu pros dois times que estavam zerados. Na primeira partida, um jogo que o robô trollou no topo, né? Deu duas bagrizadas lá em cima do Zeke e mamaram. E no segundo jogo, méritos totais da Fúria também, que sobre ele controlar a equipe da Laude. Mas ele também não jogou bem. O robô também não jogou bem. Várias vezes. Ah, mas ele não trollou. Trollou, ele não trollou. É que assim... Vamos lá. Ele não trollou... É que no primeiro jogo, ele era o incondite do time. E o bot também. Só que o bot foi derivado muito cedo. Eles derivaram duas kills com 5, 10 minutos de jogo. O que o robô foi por ele próprio. É, ele matou duas vezes. E ele era... O problema é que ele era muito incondite. E as duas vezes, se eu não me engano, foram as duas. Ele escolheu o pique em cima. O Olaf foi em cima do Jax que ele viu. Foi 2-3. E esse Jax foi em cima... Não em cima necessariamente do Zeke. Não lembro se foi em cima ou se foi depois. Não, o Zeke foi depois. Mas, ainda assim, é um matchup muito favorável. Tanto que depois, na sequência, acaba um jogo, a mesma matchup. E o cara, ele consegue ter muita pressão de site. Então, assim, obviamente foi um final de semana ruim da Loud. E um final de semana ruim do robô também. Porque nesse jogo de Olaf, o que normalmente ele faz com esse pique? E é meio que a característica que a Loud demonstrou em duas semanas. O Route é muito bom. Realmente. Mas, ele não é aquela referência que o Brense era no ano passado. Que era o cara que, tipo... Não tô falando em qualidade de jogo, não é isso? Não, não, não. Nem isso. Não é isso. É mais pela questão dinâmica de jogo. O que eu lembro da Loud quando ela tava bem? Que o Brense ficava dando a win loucamente. O método permitia isso. Hoje em dia é um método que também dá pra você pressionar na lane e trocar muito. E isso relativamente deixava o robô meio livre na partida. Ele não tinha necessidade do robô ser hiperagressivo. Na primeira semana, o que a gente viu? Um robô hiperagressivo. Que foi, inclusive, chave pra eles ganharem. Por exemplo, o jogo contra a Pen. O robô foi completamente importante no jogo. Do início ao fim. Sim. O jogo foi estabelecido por ali. E nesses dois jogos, a gente não viu isso acontecer. Com situações onde ele poderia fazer o mesmo. E aí, eu acho que essa semana foi importante pra Loud. Tipo, eu não vejo como algo... O 0-2 é triste, óbvio. Mas eu não vejo como algo totalmente ruim. Porque é o tipo de semana importante pra evolução. E claramente você vê que... Não é uma questão... O campeonato não dá pra se bestimar ninguém. Não dá, não dá. E que o jogo, ele tem que ser um pouco mais dinâmico. Dentro das outras lendes. Eu acredito que... Pelo que o cara mostrou no... Pelo que o Rout mostrou no bot. Dá pra jogar passando mais por lá na minha cabeça. Eu acho que um grande problema que a Loud tem... É justamente essa bot lane. Não falo de qualidade. Mas porque é público. Que eles já falaram diversas vezes que... Quando eles trocaram o Brancy. No caso, quando o Brancy optou sair pra ir pro fluxo. E o que eles botaram no lugar dele, que é o Rout, é um ótimo jogador. Mas já foi falado várias vezes que o Rout tá lá pra clicar. Tá ligado? O que eu sinto é que eles não estão incorporando o Rout no time. Eles falaram várias vezes. Eu quero um jogador mecanicamente bom. Pra não ter que me preocupar em ficar ensinando coisa pra ele. Ele vai jogar a lane dele e a gente vai desenvolver. Eu sinto que o jogo tá muito concentrado em T-Nose, Croc e Robô. E a bot lane, que é muito boa. Principalmente com o Cells também. Que poderia tá rendendo muito mais. Não tá rendendo porque a impressão que me passa... Não tô sendo dono da verdade aqui nem nada. Dizendo que é isso. Mas a impressão que me passa é que eles tão dizendo assim... A bot lane vai tá lá. O cara é bom. Mas a gente vai focar o rolê. É do meio pra cima. É que é muito cômodo, né? Você tem os três brasileiros falando português. Uma das vantagens que a Laude... Nossa, o Croc é coreano, né? Mas as jogadas deles, pelo que eu lembro de ouvir na escuta, era bem eles... O Croc cala muito, cara. Não, não, assim, até tem o Croc calando. Assim, uma coisa que eu acho que vale a pena lembrar é que no segundo jogo do primeira rodada, do primeiro fim de semana, a Laude quase perdeu pra Kabum. Não dá pra dizer que tava 2-0 clean, tava 2-0 garantida, pá, não sei o quê. Eu acho que eles, apesar de... É isso, é um time inteiro com ótimas peças. Eu acho que eles ainda tão encontrando essa nova maneira de jogar. Mas é muito também de como o resultado... De novo, isso a gente vê por meio social, conhecendo também as pessoas, conversando, que aparentemente foi um resultado que eles sentiram da maneira correta, pelo que eu entendi, pelo que eu vi. Agora? Sim, eles sentiram, obviamente, resultado negativo no final de semana, mas... Era certo, né? Da perspectiva de... Tá, a gente entendeu que a gente tem esse, esse e esse problema, temos que corrigir, senão realmente não dá pra continuar ganhando. No segundo do dia eu não consegui falar com eles, mas no primeiro, né, contra o Fluxo, eu fiz o jogo e aí eu não fiz o segundo e eu falei com o robô. Na hora que eu vi ele, assim, ó, tipo, ele me viu e falou, eu sei, Chapão. Joguei mal pra caralho, trolei, pá, eu sei que fiz merda. E aí ele falou, tipo, não, pô, não era pra ter daivado, eu daivei porque eu achei que ia dar bom, mas eu fui um cone porque eu levei um auto-ataque, porra, não cancelei o negócio. Ele sabia que ele tinha jogado mal. Mas é isso, no primeiro jogo, o Tim, coitado, ele não tinha o que fazer, ele pegou Thalia, aí Thalia tem que ficar dando roaming, tem que ficar rodando o mapa. Só que a bot, o top dele, ele se matou duas vezes, ele não tinha mais o que fazer, não tinha pressão no top, e o bot levou o dive com 5 minutos de jogo, 10 minutos de jogo, morreu 3 vezes. Foi antes, né, foi o ganho do desame. Assim, acabou o jogo, tá ligado? O Tim não tinha mais nada do que pudesse fazer, aí foi só mamar até o final. Se falar de jogo mesmo, foi meio mérito do desame, porque ele fez um path increativo, ele pulou o lobo, normalmente, aquilo normalmente não se faz mesmo, e o bot, quando você tem, se não me engano, o bot deles era Varus Heimer, tenho quase certeza que era isso, era Varus alguma coisa. Parece que o Varus tá amaldiçoado no CBLOL, o pessoal fala, né? Mas, eles tinham prioridade na hora, eles tomaram o ganho tendo prioridade. Então, é o tipo de ganho que, se você olha o draft da Loa ao diante, você fala, pô, esse draft aqui tá interessante, porque eles têm prio, bot, provavelmente eles vão ter prio top, o midiama tá ali, eu não lembro contra o que ela tava, eu acho que era contra a Silas, não tenho certeza, mas era a Thalia contra alguma coisa que ela também conseguiria jogar, não lembro se era Silas, Galho, se eu não vou lembrar, do House. Galho não era não, mas eu não me recordo. Eu me lembro de ser Silas, mas eu não tenho certeza. Era um Silas. É, então. Então, teoricamente, eles tinham prio nas lanes, tinha um jungler que pode gankar, que é Sejuani, o primeiro gank foi mérito total de exames, um pouco on-luck do... Dá pra ver quando o croc bate, o Florividente, ele não sabe, dá uma bugada, tipo, o que que tá rolando? E vários detalhes ao ar do Hout que podia ser melhor. Então era uma lane que normalmente não pode perder. E realmente, Chep, depois que eles tomam esse gank, acabou o jogo, virou totalmente, eles não conseguem ter prioridade. E o que acontece hoje em dia, a gente tá num meta que realmente ele trabalha com prioridade em lanes, principalmente no bot, você fazer Drake cedo, porque os Drakes estão sendo uma condição de vitória de praticamente todos os times, estão tentando pelo menos, né? E a Fluxo Sobreley fez isso bem. E tem, obviamente, o Thay voltando a jogar o que todo mundo esperava que ele podia jogar de Zeke. Jogou de Zeke as duas partidas? Sim, mas ainda assim, é um retorno... Pelo menos a torcida gostou bastante, né? Ficaram bem felizes com o Thay. É, no primeiro jogo sim, o segundo acabou ele levando... Mas é aquilo, o Zeke também no segundo jogo não era tão simples, porque o jogo 1 que ele pegou o Zeke foi muito bom, porque além das duas kills, a composição era muito boa pra ele, era um tiro inteiro imóvel. Tinha uma Thalia que não move, um Varus que não move, um Heimer que não move. Então assim, ele pular na backline de Giga, ele já tava... A Laud só apanhou, não tinha realmente muito o que fazer. E o Disame jogou muito bem também. O Disame jogou muito bem, o Fuxo jogou muito bem, encaixou, fez uma leitura fenomenal, o Pepe Guardiola lá, que é o Turtle, conseguiu fazer um counter-peak daoríssima e deu muito certo, quebrou a Laud no meio. Eu acho que o que fica de aprendizado pra Laud, na minha opinião, é tentar usar um pouco mais essa botlane. Eu sinto que a botlane tá muito solta, porque me parece que a Laud quer jogar ali do meio pra cima, sabe? T-Nose Croc roubou, que é a base do time... Eu me expressei mal quando eu falei um negócio português, quer dizer, mais por uma questão de comodidade, porque eles já sabem jogar juntos, né? Os três já jogaram juntos há um tempo. Mas parte disso é o que o campeonato é, Chepe. É usar as primeiras rodadas, usar esse primeiro terço do campeonato, pra entrosar o time, realmente entender como todas as peças funcionam. É muito... Acontece, às vezes, de um time jogar por um lado só e ganhar o campeonato, isso acontece, mas é meio contra-intuitivo, exatamente por causa do meta. Esse meta agora é um meta muito pesado no bot side. É um meta com muito duelo estranho no bot, pra não falar outra coisa. E ainda por cima, a gente vai pra um meta que talvez seja tão intenso no bot quanto. Então, se começar a entrar Samira, Draven pro meta, Samira é provavelmente Draven, talvez, vai entrar esses piques que tem essa força muito grande, e aí vai ser necessário ter essa sinergia. Eu acredito que eles vão conversar e vão chegar nesses consensos de rodar o mapa mais integral.